Bom, meu nome é José das Graças dos Santos Torres, sou filho de Maria dos Santos Torres e Domingos Joutorres. Eu acho que não pode ter um amapaense mais do que eu, porque eu nasci no dia 19 de março, dia do padroeiro da cidade. E gosto do Amapá, apesar dos pesares.